O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Miguel Jorge, conversou hoje com o presidente do Senado, José Sarney, sobre a criação de zonas de processamento de exportação, as EPS. Sarney também recebeu o ministro da Cultura, Juca Ferreira, para discutir um novo plano de financiamento para o setor. Com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, o assunto foi o plano de reestruturação do financiamento da cultura no país. O plano inclui mudanças no Fundo Nacional de Cultura e na Lei Rouanet, criada há 18 anos, quando José Sarney era presidente da República. Ele compreende que 18 anos depois as distorções são inevitáveis, que muitos dos aspectos da expectativa, quando foi criada a lei, não se realizou e que é preciso modernizar. Me pareceu muito favorável. A criação das zonas de processamento de exportação foi o tema da conversa com o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge. O projeto das EPS foi discutido por 11 anos no Congresso. Foi sancionado no ano passado pelo presidente Lula e só agora vai ser regulamentado. A ideia básica das EPS é você ter uma zona especial em que você se instale e não tem impostos, não tem... os custos são menores. Você pode, por exemplo, transferir uma fábrica inteira de um lugar, instalá-la no ZPE e produzir 80% do que você fabricar para exportação, com vantagens comparativas que zonas desse tipo tem no mundo todo.